Bora conferir a DLC Guerra por Wakanda do Marvel's Avengers, então fica ligado aí! Eu tô super animada aqui porque o Pantera é um personagem que eu adoro. Cara, curta bem. E a gente já tem aqui a série completa do game Marvel's Avengers e tem também vídeo da DLC do Hokkaido. Então agora faltava só o Pantera. Bora, acabou de sair. Faz há poucos minutos aí, galera. Já vamos conferir aí como é que tá a DLC, cara. Já temos aí na mesa de operações, ó, Guerra por Wakanda. Tá aí, ó. Um a quatro jogadores, cinco anos atrás, Wakanda fechou suas fronteiras para o mundo exterior. Agora com a chegada de um adversário, o rei e Black Panther T'Challa devem reunir as forças de Wakanda e além para lutar, né? Confesso que esse é um personagem que eu amo. Todo o lore que envolve o personagem, assim, eu acho demais. O filme também tem análise aqui no canal do filme. Tem, cara. A gente recomenda muito. Muito bom, hein? Ó, jogamos peças de equipamento. Ouça um velho feiticeiro por um momento, meu rei. Seu pai me tinha muito respeito. Assim como o pai do seu pai. Dublagem tá boa, hein? Tá. Há muito tempo, um meteoro caiu na terra de Wakanda. Naquele tempo, Wakanda não era uma nação avançada. Era um grupo de tribos guerreiras. O meteoro os uniu. Porque continha o metal que hoje chamamos Vibranium. O Vibranium construiu Wakanda. Com ele, avançamos, repelimos forças externas, nos conectamos com o nosso passado. Ih, nossa deusa Pantera. Que massa, cara. Você desafiou seu tio para se tornar o Black Panther. Mas você nasceu para ser rei. Vocês estão ligados na história. Fazer as duas coisas. Nem todos recebem a bênção de Bast quando o fazem. Você fez uma escolha difícil. Fechando as fronteiras de Wakanda quando pensou que seu amigo tinha morrido. Não o julgo por isso. Mas essa nova ameaça é diferente. Você não faz ideia do que essas pessoas farão para conseguir o que desejam. A adulteração seguiu a ascensão de Ulysses Klor. Feita do Vibranium que mantém o coração de Wakanda batendo. E essa adulteração se espalha. Apenas um homem pode ter... Cara, que foda. Ai, cara. Começou bem. Vambora, T'Challa. Pantera Negra, guerra por Wakanda, né, velho? Muito bom, né? E essa expansão é gratuita para quem já tem o game, né, cara? Olha aí, velho. Nossa, olha a estátua. Puts, cara. Nem acredito que a gente está indo para Wakanda mesmo. Vamos lá. Cara. Todo o nosso respeito ao Chadwick Boseman também, né? É, velho. Dá uma tristezinha pensar. Vamos preparar a próxima carga. Tá, velho. Eu acho que agora a gente já vai cair aí direto, hein? Tô animada. Nossa, a jogabilidade deve ser muito maneira. Deve ser muito massa, né? Ele deve correr muito, deve dar umas patadas. Quero ver os especiais. Os sons de selva e tal. Cara, muito bom, né? Já começou aí, cara. Já. Caraca. Ah, então é verdadeiro. Nossa, olha essas unhas. Não, 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 não. Que massa, cara. Sabe que a DLC que eu mais estava esperando era essa do Pantera, né? Bem, tinha a da personagem também, que a gente acabou não trazendo. Da Kate Bishop, né, cara? Amado, você o deixou ir? Sim, ocorre. Por enquanto. Ele não avisará os outros? E ainda assim, eles estariam em desvantagem. A voz tá muito massa, hein? Ele me levará os seus amigos. Depois ao líder. Claw. Tá bom, só dá um visual aqui, né? Dá um bisu aqui. O personagem, cara, tá bruto, né? Tá, aqui dá soco, chute, dá... Esse tá bravoro, né? Esse tá bravoro, né? Aqui é... Tá que pesado. Tá. Putz, é muito legal a animação, né? Tá, ó lá. Rastreio o mercenário de volta ao acampamento dele, né? Muito bom, cara. Putz, a animação tá muito bem feita, né? Nossa, e tá gostoso de jogar. O que que é isso aí? Sai de boa. Hum... Que abriu uma... Uma barra ali em cima. Ai, ó. Mercenário de Claw. Socorro! Ele tá vindo! É pra cima desses mesmo que a gente vai. Desses mesmo. Comigo! Bora lá, véi. E como a Gabi que jogou o game completo aqui no canal, ela que tá jogando a DLC aqui, né, cara? Inimigos sobrecarregados, né? Certos inimigos podem ficar sobrecarregados. Quando isso ocorre, eles ficam mais resistentes a danos e podem realizar ataques especiais disponíveis apenas neste estado. Use equipamento sônico e ataques sônicos para combater inimigos sobrecarregados. Vamos ver como é que é isso. Boa, cara. Aí sim, Gabi. O que que tá achando da jogabilidade, compadena? Nossa, muito gostoso, caraca. Ele é muito rápido, né, véi? Ah, ele tá agora coisado. Aí, cara. Só que qual é o ataque sônico? Vê aí, cara. Tenta o R1. Ah, nossa. Ui, cara! Boa, hein. Ah, não. Tá. Ele criou de novo isso aí, pera. Aí, ó. Vibranium adulterado, velho. Boa, dá porrada, Gabi. Vai pra cima, Gabi. Bora! Bora de moleza! Aí, boa. Não, mas ele... Boa. Triângulo, círculo. Aí. Tá, finalização. Massa, hein. Beleza. Cuidado, Gabi. Aí, boa. Meu Deus, você tá quase morrendo, Gabi. Não, não. Aí, boa. Tá. Eu não lembro como é que recupera a vida. Aí, ó, aí, ó. É isso aí, né. Tá. Isso aí, isso aí. Agora tu vai ver. Meu Deus, cara. Ele tá escuro. Ai, cuidado, Gabi. Vai fora. Cuidado, Gabi. Agora cê vai morrer. Cê vai morrer. Boa, boa, boa. Ah, agora quero ver me desafiar, Alice. Ah, tem um tempo ali. Uns 20 segundos pra usar a ult dele, né? Aí tem mais gente. Agora apareceu mais gente aí, né? Isso aí é pra cair apanhando. Boa, Gabi. Cara, olha só, véi. Tá cinemática a luta, né? Tá muito, 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 muito. Aí. Tá. Que massa, cara. Volta aqui. Volta aqui, eu falei. Aí, vai ter porrada. Aí, cara. Nossa senhora. Ele tá, como a gente chama, torado, né, velho? Torado, toradaço. Tá bruto, velho. Tá bruto. Mais um cara aí. Aqui. Esse é do grandão. Boa, hein? Aí, boa, Gabi. Usa bastante a esquiva. Impressão que ele é um dos heróis mais rápidos do game, né? Aham, muito... Ai, 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 ai. Muito ágil, muito. Ah, olha, tu viu? Ah, tu taca isso aí nele, cara. Ataca a distância também, ó. Tá, mas vamos no pau aqui, né? Porque ele tá sobrecarregado agora, né? É. Com mais resistência, né? Boa. Fora! É fora, lixo. Tá quase que é boa, Gabi. Aí sim. Vou lá rilar. Ah, Shuri! Fui! Fui! Beleza, subi por aí mesmo. Massa, cara. Ele tá muito ágil, né? Muito, Loló. Planos pra algum tipo de... Ganhar um sonho. O óleo do Cló é o escudo em torno da cidade. Preciso chegar lá rápido. Esse era o túnel para a Birnizana. Vou até lá agora. Boa, né? Tá. Vai sua testa, tu. Cara, eu vou até... Não, tu vai amar. É bem... Eu achei um dos mais fluidos, assim, em termos de... E aperta pra correr. É muito rápido. Muito bom, hein, cara. Vai até chegar uma lutinha e tu começa a luta. Não, Gabi. Não vou tirar esse gozo da Gabi, não, cara. Vou lá. Vou tirar não, pô. Aí, lá vem ele. Nossa, mas com vários assim. Calma! A Gabi tava louca por essa DLC, cara. Essa aqui eu tava muito afim de jogar. Cuidado, Gabi. Tá quase morrendo, Gabi. Calma, deixa eu voltar. Tá, mas só um pouquinho tá certo esse monte de gente. Você tá achando um negócio pra rilar, Gabi. Aí. Seu bicho! Mata os mais fracos primeiro, hein. Tá. Eita, Gabi, isso aí não dá muito dano, não, hein. Pois é, deixa eu só fugir aqui pra rilar, né. Pra dar aquela saída estratégica, né. É um pantera com bastante precaução, né. É, não, tá louco. Peraí, tá muita gente aí. Achei um excesso, confesso. Pera, só vou rilar aqui em cima. Boa, né. Só pra não morrer. É que eu vi que tinha bastante coisa pra rilar mesmo, não é? Tia. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Foi. Agora sim. Vai, Gabi. Mete a porrada nele. Mete a porrada nele, Gabi. Tá, bora então. Vral pra ti, vral. Eita. Boa, Gabi. Aí. Meu Deus, cara. Foi tão forte que até bugou o boneco, velho. É. Aí, aí, aí. Não, ele é porradeiro pra caramba. Aí, finaliza. Boa, Gabi. Olha isso. Opa, opa. Não, não, Gabi. Caraca, tá sobrecarregado. Aí, agora sim, cara. Uou, a pantera. Cara, olha que da hora essa pantera, velho. A ult dele tá muito maneira, né? Fora. Aí sim, hein. Pô, Gabi, tem cinco segundos ainda, hein. Aproveitar fazer esses cinco minutos valerem a pena. Olha que da hora, velho. Pode combar os ataques ainda. Essa finalização eu achei muito maneiro. Ah! O que ele fala, né? É puro Wakanda. Caraca. Toma essa Nanuka também. Aí. Boa, hein. Mais um ainda, né? É, mas até que deu, eles meio que se separam. Quando eu vi todo mundo junto, eu pensei, oh, Lord. Errou. Aí. Nossa senhora. Que bom de novo, né? Acabou. Posso levar um jato até você pra passar pelo túnel desmoronado. Não. Mande suas forças para o escudo. É pra lá que os homens do Cló vão. Conheço outro caminho. Tá. Só deixa eu botar um ponto de habilidade. É, ele... A Gabi desbloqueou um ponto de habilidade, né? Tá, peraí. Vamos ver o que que dá. Ele... Aqui, a habilidade aqui. Boa. Aí tu pode focar ou em ataque leve ou pesado ou à distância ou na habilidade intrínseca, né? Vamos ver esse aqui. É, a Gabi é do ataque leve que é rápido, né? É, que é muito rápido, né? Então, eu gosto. Pra ele funcionar bastante, né? Aqui, acho que tem coisa nova. Deixa eu ver se tem trajes lá no menu. Já vejo. O Voodooog tá aqui me cutucando. Tá. Ahn... Aqui. Achei que tinha alguma coisa nova, que tinha um marcadorzinho, mas não é. Tá. Onde que tem os trajes? Tu falou aqui. Aí, pra gente dar uma olhada nos trajes do Pantera, né? Meu Deus, olha isso. Traje bem doido, né, cara? Que doido. Esse é parecido com o normal, mas o normal acho que é mais legal. Olha esse, que viagem. Ah, esse tá legal, né? Meu Deus, já quero. Ah, esse tá muito massa, né? Preciso. Traje manga verso, né? Olha, que da hora. Quebra da escuridão, cara. Esse tá lindo também. Olha só, com a roupa tipo do T'Challa, né? Muito legal, velho. Muito legal, né? Nossa. Esse aí tá legal. Ah, esse aí tá da hora demais, velho. Vou passar aqui mais rapidinho. Cara, tem muito traje, velho. Tem muito traje. Olha esse aqui, meio de príncipe de Wakanda. Muito legal, né? Uou, olha esse. Esse tá muito maneiro, né? Meio coroado, assim. Traje lendário, velho. Bah, daoríssima. Putz, pra quem gosta de skin aí, o Pantera eles mandaram com muita skin, né? Uhum. Massa, velho, massa. Tá. Você não compartilhou com Asdora Milaje? Estou compartilhando agora. Um pouco contra a vontade. Você vai gostar, Okoye. Nossa, tu lembra os personagens? Ah, muito legal, cara. Tá. A ambientação dessa expansão eu tô gostando bastante. Esse é um universo que eu gosto muito. Okoye. O vibranium adulterado chegou até essa parte da selva também. Como pode se espalhar tão rápido? Ainda não sei. Precisamos destruí-la. Hum, tá massa, hein? Ixi. Tá, vou primeiro destruir isso aqui. Isso aí, cara. Boa, hein? Será que tem um monte, né? É. Dá pra ver que, dependendo do inimigo, já muda bastante a player. É, nossa, total. Já vamos dar uns combos animais aqui? Boa. Tá, vamos destruir a saquinha. Hum, não entendi. Vou ter que esperar aquecer, ele falou. Aí, é o outro, é o outro. Você tava no rosto. Destruiu esse aí, né? Aí, agora dá pra destruir. Aí. Olha isso. Vai ter que ser rápido que vai aparecer mais inimigo aí, né? Boa, Gabi. Boa, boa. Boa. Dá pra ir pra outra, hein? A da direita e a lá do fundo já tão queimando também, né? Ah, já ganhou um capuz também, hein? Já tá dropando aí pra aberta. Ah, dropou um capuz, nem vi. Tá todo empolgado dando palco na pedra aqui. Boa. Tá, e... Aqui. Aí, aí, aí. Essa luta já foi bem mais easy, já peguei mais o jeito. Quando tem muita gente, o ideal usa os especiais e aí o que sobrar, tu vai no... Vai dar porrada, ela tá de leve. ...soco leve pesado, é. É isso que da hora. Aí. Boa. E os homens do Kloa se acalmaram. Hora de abrir meu atalho. Agora. Nossa, que isso aqui. Uma mega poção, eu acho. É, use o console antigo, né? Tá. Aí. Aí, eu tô achando muito mais interessante essa missão aqui. Tô gostando também. Do Pantera até, do que do Hawkeye, por exemplo. Olha aí, cara. Eu admito. Isso foi muito bom. Não é todo dia que recebo um elogio da líder, das Dora Milaje. Agora, velho. A entrada secreta aí, né? Que coisa mais linda. Muito legal. Deve ter uma maneira de subir aí, né? Pois é. Encontra uma forma de abrir a passagem, velho. É lá por cima, né? Deve ter algum caminho ali, né? Talvez dando a volta por aqui. Aí. Aí, ó. Tem uma passagem por cima, né? Daí é aqui nessa pedra, talvez. Isso. Boa, Gabi. Aí, talvez aqui pra outra pedra? Você é muito longe, será? Ah, pelo lado, lá pela parede, né? Aí, ó. Pela direita. Aí. Vamos pegar um lootzinho, que a gente é desses, né? Olha aí. Recurso, módulo de melhoria. Tá, já vamos equipar, então. É, a gente já tinha ganho uns equipamentos ali, ó. Tá, onde é que tá pra equipar? Luvas ali. Equipamento, isso aqui? Isso. Tá, agarra. Ah, tem esse aqui, né? Então... Ah, tá. Beleza. Certo. Aí, ó. Aqui também tem um melhor. Vamos ver aqui também. Maneiro. E aqui tem uns... Esses cinco, acho que tem mais buffs, mas aqui é nível seis. É, vê aí qual é a diferença, dependendo do que tu quer focar. Se é mais ataque, defesa. Ataque, sempre. E aí? Eu acho que vai no segundo, então, né? Esse? Esse aí é mais focado em ataque, né? Tá. Boa. Então, bora que te bora. Beleza. Pela parede ali tinha uma... Vai indo por aí, ó. Acho que é por aí mesmo. É por aí mesmo? Tá. Aí, aí. Que da hora. Ah. Era isso aí que ia dizer. Pela parede tem umas ranhuras ali. Pode ir por aí. Por essa parte branca, né? Legal, né? Sério, muito gostoso de jogar. Tá, chegamos na passagem. Acho que é uma forma de abrir, velho. Lá em cima, ó. Consegue jogar uma paradinha? Não, ficou vermelho. Aí, velho. Ah, mas a gente sabe sobre a passagem. Sabe. Todos os possíveis Black Panthers sabem. Não vi esta caverna desde que treinou o meu tio. Isso é como entrar em uma memória. Boa, hein? Pô, tá bonitão, né? Até na parte escura tá legal, né? Ui, não é que deu certo, cara. É, não era bem isso, mas foi. Não sei se era isso que tinha que fazer, mas... Deu certo, cara. Deu certo. E aí? Pegar os bagulhitos aqui? Isso. Tem uma passagem ali por cima, né? E o portão fechado por baixo. É, aqui que tu... Vamos ver aí. Tipo um puzzle, né? Eu preferi que fosse só dar a facada. Ah, mas tem coisa no chão aqui, ó. Tem. O que mudou? Alguma coisa em cima no painel? Eu tinha que... Ah, era só isso. É, não é puzzle, né, cara? É, bem de buína, né? Bora que te bora. Olha aí, velho. Tem todo o mecanismo. Tá, vamos dar uma pensada. Tá, puzzle, né? Teria que ver o painel primeiro. Lá em cima, ó. Tem quatro marcados dessa vez, né? Bom, vamos tentar marcando todos, né? A ondinha do mar é de cima. É. É. Vai, dá bom. Não. Ah, tem que ser bem na ordem. Então tá, pera. Calma, vamos olhar de novo. Calma. Vai, dá bom. Tá, cara. Vamos ver o símbolo no botão, né? Pra gente poder identificar no botão o que que... O que que tem que apertar, né? Tá, tipo... Vamos ver aqui. Tá. Que é o primeiro... O que que é esse? Tem uns desenhos aí, ó. Esse é, tipo, um círculo, como se fosse, tipo, um... Mas eu acho que são esses em volta. Dá uma olhada lá em cima. Ó, é o de baixo ali, tá vendo? Esse é o de baixo, né? Hum. Então esse aí a gente aperta. Tá. Beleza. Continuando. Foi o de baixo, né? Tá marcado lá, ó. Hum. Vamos procurar outro agora. Tá. Aí a gente tem... A opção de nesse do lado que a gente não vai apertar, porque esse aqui não era. Ah, beleza. E esse outro aí? Qual é esse símbolo que tá em volta dele? Meu Deus. Ah. É a pantera mesmo, não é? É a pantera. Lá em cima tá no gabarito a pantera? Tá, é o do topo, né? É o de cima, né? É o do topo. Isso. É. E aí, pode? Pode. Perfeito. Se meio que eu pudesse me ver agora... Calma! Eu acabei! Sabe aí, mas é menos arriscado. Beleza. Tá. Qual é esse símbolo desse aí, ó? É tipo um... Sei lá, o que que é isso, né? Vê se ele aparece lá em cima. Não aparece não, né? Acho que não. Não é o meio da... Não, não aparece não. Esse aí é... É outra coisa, hein? É outra coisa. Meio diferente. Tá, vamos... Ok, então não é. E aí? A esquerda ali não tem como pisar no... Nesse daqui? Nesse daqui? Não, não na esquerda. Na esquerda. Aí, aí. Boa. Dá. Dá pra subir por aqui. Aí tem algum, ó. Esse aí aparece, velho. Calma, deixa eu ver aqui num ponto em que dá pra olhar. Hum... Não tá aparecendo, né? Não. O de baixo não é. Não, tá... Tá diferente, né? Então não. Não! Não! Tá, mas ele é bonzinho. O jogo é bonzinho. O bonzinho te deixa quase sem energia, né? Ah, mas tem como recuperar ele na volta, lembra? Meu Deus Tem um... Bom, eu vou encontrar, eventualmente Tá, vou por aqui que é melhor Mais safe Tá, tem que subir aí Tem uns mais pra baixo ali, mas acho que é arriscado Não tem não, hein Tá Aí, aí Esse aí acho que é o de baixo, parece Não, o de baixo a gente apontou, velho Não é não, né, velho E aí, cara? Tá faltando aquele e o da ondinha Não é esse aí, não É que tem alguns que a gente não encontrou ainda Deixa eu subir nesse aí Esse aí a gente não viu ainda, não, hein Não Ah, quase Ah, esse é Esse é da ondinha Beleza, só falta a gente encontrar um, velho Só falta um Aquele ali a gente já foi? Já Vem aí por cima, se não tem algum escondido Não tem, né Deve ter um em algum lugar alto que a gente não viu, né Deixa eu já rilar aqui Tá, qual é o símbolo? Vamos olhar de perto o símbolo É o da direita ali Parece uma Uma estrela, né? É, é uma estrela, né Tá, a gente já andou nesse Já andou naquele Já andou naquele E nesse aqui, né? É, tem algum Se a gente não olhou bem eles Melhor voltar neles ou procurar um escondido? Dá uma olhada aí Algum que esteja no alto Esse aí não é, com certeza Vamos ver A gente não foi nesse alto, eu acho Ah, pode ser, né Oh Meu Deus Ela quase apertou, galera Esse aí, esse aí Meu Deus, cara Foi quase, hein Vivendo perigosamente, né, cara? Nossa, o Lalar Aí Gosta assim Boa Pegou umas garras novas aí Vamos dar uma olhada, então Aqui é as garras Aí, nível 10, cara Olha aí, nível 10 Boa, hein Boa Já estamos melhorando o Pantera, hein Olha só que coisa linda Tem um negócio escondido aí lá em cima Peraí, deixa eu só pegar aqui em volta primeiro Eu tenho a impressão que a Gabi lá atrás Passou por uma estátua dessas Com brilhinho assim também E deixei passar alguma coisa Pode ser Eu tenho quase a impressão Galera que assistiu aí, viu Pode confirmar Quando cresceu, Shuri veio ficar ao meu lado Mas no fim era meu dever desafiar o Tio Saiyan em combate Combate é muito maneiro, por sinal, né? É Tem um baú lá ainda, hein Onde? Direita, lá no canto, né? Ah Nossa, a gente tinha visto Diz que a gente tá falando da Gabi porque é a Zé Lutinha, né? É Boa Tá, vamos ver se tem mais algum que tá Não Aqui tem, ó Aqui, esse aqui é melhor, eu acho É, só ele Só melhora a defesa, né? Todo o resto ele baixa É, então Certo, aí vamos lá no Marcado, né? É, que agora a gente fez essa Esse puzzle aí Tinha uma passagem lá por cima mesmo, né? Por cima, sim Por aqui, né? Aí Não sei se era obrigatório fazer isso daí Me parece que não, né? É, porque tinha essa passagem por cima já, né? É Talvez a gente tenha desbloqueado alguma coisa agora, né? Aí Ou, tipo, parte das missões Uma O que é isso, inimigo? Ah Que isso, cara? Meu Deus Tem que passar reto, eu acho, hein? Não sei se dá pra destruir Meu Deus Lá vai a Gabi Boa Sei lá Vai embora, Gabi É isso? É o sistema de proteção, velho Aí Ah, era isso mesmo, Chico? Zaito, olha o útil dele Cuidado, Gabi Não Aí Boa, Gabi Vai pra cá? Por aí, por aí Aí, sobe, sobe, sobe Boa Estou um pouco tensa, talvez Deu certo Isso é pra ninguém poder entrar Qualquer um vai entrar em Wakanda, velho Ah, ninguém entra Só o T'Challa Boa Me pergunto o que meu tio acharia disso tudo E aí, deu bom? Bugou Ah, não Ele ficou trancado Era um tecnólogo Um canhão sônico Talvez a única coisa capaz De derrubar os escudos de Wakanda Subestimei os limites Que ele ultrapassaria Para obter vibranium Ah, sei Tá tipo num carrinho, né? Num teleférico Lembro quando eles modernizaram A tecnologia desse bonde Meu tio foi explícito Queria que ele tivesse A mesma aparência De mil anos atrás Caraca, olha isso Perfurou Nossa Ele deixa a marca quase como Uma bala numa parede, né? É, tem algo de errado aí, hein, Gabi? Fica atento aí Boa E aí, pro meio, né? Pro meio Vai ter fight, né? Parece uma arena, né? Já vou deixar isso aqui quebrado Para de deixar meu healing no... Ali no raio Ih 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 Não parece estar do nosso lado, não Não E nessas horas eu pergunto Será que era realmente necessário Eu já ter usado a minha ult? Ah, esse aí que furou a pedra, velho E aí, vai de boa esse aí, né? Não, de boa Cara, é Aí, meu Deus Tem muitos, né? Mas aí tem que derrotar todos, né? Tá precisando matar todo mundo Ai, ai, ai Me nervei Usei Olha isso É muito maneiro essa ult, né, velho E as cores que eles escolheram, né, cara Ficou muito maneiro, né? Esse meio roxo e lilás, assim Uma parada meio neon, né? Meu Deus, Gabi Por favor, R1, L1, carregue rápido Pra que negócio de aranha Isso aqui é um pesadelo Aí, boa Eita, muito circense, né? Muito Muito cinemática luta mesmo Para de ser louca, caranha É só tu, né, lixo? Então toma! Boa, cara Deixa eu só rir lá aqui Já foi tudo, né? Pois é Eu acho que agora Tá um bom momento Da gente parar É, cara Gostei desse início, viu? E se, caso vocês quisessem Uma live continuando Qualquer coisa Comenta aqui embaixo Que daí a gente A gente analisa Mas, gente Vou ser muito franga com vocês Que assim, ó Duas personagens todos Eu tinha curtido muito O Hulk Tinha curtido muito Do Thor Se não me engano São os dois Que eu mais tinha curtido Assim, gostei de todos Mas os dois Agora, o Pantera Tá entre os meus favoritos Tá muito legal, né? É gostoso de fightar Não é exatamente muito preciso Assim, como na minha opinião O game inteiro Mas é um game muito divertido Acho que ele cresce muito Nessa diversão Porque tu tem os pontos ali Que cada personagem tem De jogabilidade E isso funciona muito legal, né? É bem ataque corpo a corpo, né, cara? Eu achei que é uma gameplay Bem rápida Bem frenética, né? Gostei demais Galera Gostei Comenta aí o que vocês acharam Aqui da DLC também War for Wakanda Guerra por Wakanda Que a gente tava esperando demais Nesse lançamento E deixa um like aqui Nesse vídeo, viu, galera? Valeu demais E um coraçãozinho também Turma, tamo junto aí E até a próxima!